Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vídeo de react por aqui. Eu sei que eu tô um pouco ausente do canal nesse último mês, gente, mas vocês sabem, né, por causa de toda a situação que a gente tá vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Faz um mês que eu não gravo, mas eu não parei de postar vídeo aqui, né, eu tava postando mais ou menos um por semana. Aos poucos eu vou tentando retomar, eu peço a compreensão de vocês. E eu queria muito agradecer a quem não desistiu de mim, quem tá aqui sempre comigo, mesmo postando só um vídeo na semana. E aos pouquinhos a gente vai retomando conteúdo por aqui, né, de acordo com o que vai rolando. Mas eu vou tentar dar o meu máximo pra continuar com o canal firme e forte, né, porque eu não vou desistir, gente, pelo amor de Deus, mas eu vou tentar voltar, né, com os três vídeos na semana, não sei se eu vou conseguir agora, porque a minha vida tá muito louca com toda essa questão de doação e tentar ajudar o pessoal aqui. Mas aos pouquinhos a gente vai voltando, tá? Hoje o nosso react vai ser de uma variação que eu acho muito icônica de festival, que é a variação de Copélia, primeiro ato, né, a variação de Valsa de Suanilda também, conhecida assim. Eu acho que atualmente ela não é tão dançada quanto ela já foi. Teve uma época, gente, sério, teve uma época que todo mundo dançava nesses festivais grandes, lá por, tipo, 2011 a 2014. 2014, tipo, todas as bailarinas que a gente conhece hoje e dançavam em IAGP e tal nessa época, dançaram essa variação. E eu escolhi 10 Suanildas que eu acho icônicas, tá? Eu fiquei muito feliz que a maioria é brasileira. Tem duas, eu acho, que... Todas essas vezes são de competição, não tem nenhuma bailarina, tipo, profissional. Agora algumas dessas já se tornaram bailarinas profissionais, né, mas, assim, que eu digo, eu selecionei os vídeos delas nas competições. É mais ou menos sempre a mesma versão, tá? Claro que vai ter uma variaçãozinha ali e outra, mas é basicamente a mesma versão. Acho que tem duas dessa seleção que eu não assisti. Elas foram as que tinham mais visualização no YouTube também, então eu selecionei elas porque eu achei, bom, você tem tanta visualização, porque deve ser um negócio sem a parte, né, um negócio muito bom. Essas, inclusive, são as mais recentes. E depois tem as mais antigas e que, pra mim, são icônicas, e, tipo, marcaram muito essa variação. Mas, então, eu, inclusive, selecionei os vídeos na ordem cronológica, tá? Ai, eu tenho que botar pra gravar a tela. Pelo amor de Deus, eu tô maluca. Gente, eu não sei mais gravar vídeo. Mas, antes, enquanto eu resolvo isso aqui, eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem like aqui no vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, que você ainda não assiste inscrito. A gente tá quase chegando a 250 mil pessoas. Talvez quando esse vídeo for ao ar, a gente já chegue a tudo isso de inscritos. Mas, bora lá, gente. Eu tô muito feliz que os últimos vídeos estão tendo bastante visualização. Mesmo eu estando postando pouco. Então, obrigada a todo mundo que tá aí comigo. Me segue lá no meu Instagram também, no meu TikTok. Os dois são robôs do corte. Eu tô postando conteúdo direto por lá. Também dei uma diminuída, né? Mas, agora, eu também estou voltando. E acho que é isso, galera. Bom, gente. A primeira copélia da nossa linha do tempo é uma das mais icônicas do nosso país, do mundo até, eu diria. Que é a Mayara Magre. Queridíssima Mayara Magre, que agora é a primeira bailarina no Royal Ballet. Opa, por que eu tô mexendo aqui? Eu quero ver. Bom, a melhor qualidade que tem não é muito boa, mas é um vídeo de 2011. Ela dançou lá no Prix de Lausanne, né? Ganhou. Ai, gente. Ela arrasou demais. Eu me assisti aqui pra relembrar. Ai, eu não vou botar a música da Sua Nildo, porque eu sei que essa música dá problema com direitos autorais, né? Então, vocês vão ter que assistir aí a variação sem som. Bom, mas vai ter os meus comentários e, enfim, gente, vamos lá. Ai, que linda. Gente, eu amo esse figurino da Mayara Magre, de Copélia, de Sua Nilda, né? A titizuda, pesuda, exuda. Ai, ela é linda demais, sério. Pena que esse vídeo não tá numa qualidade melhor. Gente, e a menina, ela é tão comprida, né? Ela tem as pernas compridas, os braços compridos. Eu acho tão bonito. Sério, dá um efeito muito lindo. Eu amo essa parte. Ai, pernão. Tá, pernão lá em cima. Nossa, não. Esse arabesque é tão humilhante. E o antrelácio dela também, altíssimo, gente. Sério, como pode, né? O que eu gosto da Mayara é que eu acho ela muito limpa. Tipo, as passagens delas são limpas, sabe? Tipo assim, o polimento dos passos. Olha, a passagem pro GRAND GT é um Dior, sabe? O glissar dela é um Diorzíssimo. Ai, não sei, gente. Ela é muito linda. E o pé dela, eu acho esse tipo de pé bonito. Essa parte eu acho muito engraçada. Pera aí, olha só. Ela fica revoltada. Eu amo. Vamos ver como é que cada bailarina vai fazer. Porque geralmente varia, né? Assim, a interpretação de cada uma. Mas o que eu tava falando, eu acho o tipo de pé dela muito bonito. Porque é um tipo de pé alongado. Tipo, ela tem peito de pé, tem arco de pé, né? Óbvio, né? Um baita de um pé. Mas não é aquele que é, tipo, só um peitão ou só um arcão. Ele é meio que os dois e ele é comprido, sabe? Tipo, tem os dedos compridos. Eu acho que fica muito bonito daí quando a bailarina, tipo, estica o pé na ponta. Sei lá. Ela é toda alongada, né? No geral, assim, tipo, o físico dela. Ai, muito linda. Nossa, nessa hora. Essa variação é muito cansativa, gente. É muito salto. É muito giro. É muito tudo. É muito difícil. Nessa hora, a bailarina deve estar morrendo de cansada. Ai, que linda! Nossa, eu não tenho um ai pra falar dela. Gente, sério. Assim, ó. E óbvio que eu não tô aqui pra criticar ninguém, né, gente? Mas, assim, perfeita. Vamos voltar na parte aqui das piruetas. Só pra gente babar um pouquinho mais. Vou voltar aqui. Pera aí. Não! O que é esse developer com aquela perna? Gente, olha isso aqui. Dá pra ver a sola da sapatilha dela. E a perna de base tá mega andor. Gente, sério. O que é isso? Que nível de humilhação é esse? Ela é muito limpa. Muito maravilhosa, sério. 2, 3. Ah! Quase perde a música de tanta pirueta que ela faz. E agora, acho que agora ela faz dupla, né? 1, 2, 3. Não, 3 também. Porque, assim, pra que ela vai fazer dupla se ela pode fazer 3, né? E quase perde a música. Mas, não. Ela é super musical, né? Ah, gente. Não tem o que falar da Mayara. Ó, esse vídeo foi postado há 10 anos. Ai, pena que os comentários estão desativados. Queria ver os... Eu adoro ver os comentários das pessoas. Mas, enfim. Ai, maravilhosa. A próxima é a Letícia Domingues. Ela também, acho que é da Pet... É, aqui, ó. É da Pet Dance. Ela também é brasileira. Só que ela dançou em 2013, ó. Faz mais de 10 anos, gente. Faz mais de 10 anos. E ela também é maravilhosa. A gente não tem o que falar. Essas meninas, sério. Ai, que engraçado. Brasil. Olha que linda. Ó, o figurino dela já é diferente. E ela come... Ela faz tudo de esquerda. De esquerda. Vocês viram que a Mayara começava pro outro lado? Ela tá começando do lado contrário. Porque ela gira pra esquerda. Sei lá, a perna melhor dela deve ser pra esquerda. Mas, gente. Uma coisa... Ai, minha perna esquerda sobe mais. Outra coisa é tu assumir a variação inteira pro lado esquerdo. Sério. Olha isso. E essa menina é de um Andeor também, assim... Um privilégio de ver esse Andeor. Um absurdo, sério. Ai, muito linda. Eu amei as cores do figurino dela. Sério, destacou muito bem. Eu acho que ficou muito... Muito fechadinho, assim, sabe? Tipo, muito bonitinho. Parece um presentinho. A florzinha também. Nossa, eu acho muito bem. Todas elas com o Grand GT negativado, né? Não é nem zerado. Não é aquele Grand GT reto. É aquele Grand GT que a perna da frente sobe mais do que a perna de trás. Ó, vamos observar agora. Ó, o dela foi bem parecido com o da Mayara, né? Aquele de fazer o pacurizinho na ponta e tal. Acho que elas dançaram praticamente a mesma versão. Acho que tinha algumas diferenciazinhas ali no início daqueles developers na diagonal. Mas agora é praticamente igual. Vamos ver. Um, dois, três. Uau! E cravou! Ó, o Andeor. Ai, gente, que absurdo essa menina. Sério. E um, dois, três. Sério. E muito simpática, né? Muito lindo o sorriso dela. Olha isso. Muito delicadinha. Ai, eu amei, gente. Eu tô apaixonada. Eu tô tão feliz nesse vídeo, sério. Acho que dá pra ver. Gente, uma nege de esquerda. Sério, ela tem que se garantir muito pra esquerda pra querer mudar a variação inteira pro lado esquerdo, assim. É o que eu disse. Não é, ah, eu sou melhor que uma perna nisso, melhor que a outra nisso. Não, é tipo mudar a variação inteira. Entendeu? Inteira pro lado esquerdo. Ai, que linda a finalização, sério. E dá pra ver que ela ficou muito feliz no final, né? Ela gostou. Não, sério. Esse sorriso aqui, esse sorriso aqui é de quem tá saindo feliz do palco. É de quem, nossa, eu arrasei. Eu arrasei, sério. Coisa boa, né? Esse sentimento. Raramente tenho. Praticamente desconheço. Mas assim, dá pra ver no olhar. Olha que ela agradecendo, gente. Ela tá muito feliz. Ela realmente arrasou. Eu não lembro na época se ela se classificou. Não sei se tem aqui. Enfim. Ai, que comentário, né? A esquerdista mais maravilhosa. É verdade, gente. Nossa, tem que se garantir demais. Vou até deixar um like. O da Mayra, acho que já tem. Já tem meu like há 50 anos aqui. Porque eu já vi esse vídeo 300 mil vezes. Próxima Sonilda, que eu acho muito icônica, que marcou uma geração, como eu sempre falo, gente, ela tá em todos os vídeos de react aqui, é a Miko Fogart, né? Não poderia faltar. Ela também dançou em 2013. A gente vai ver aí uma timeline agora bem repetitiva. Tipo, a maioria dançou em 2013, 2014. Teve a Mayara, que dançou lá em 2011, né? Mas eu acho que a Mayara lançou a tendência. Tipo, olha como o Sonilda é bom. Um bom solo de dançar. E realmente, acho que é uma variação que mostra muito da bailarina. Mostra todas as habilidades. Acho que é uma das variações mais completas que tem. Vamos ver a Miko. Ó, o figurino dela já é bem diferente, né? Das meninas, ele tem esse degradê, o tipo de tule. Mas é lindo também. Eu não lembrava que ela tinha dançado de rosa, gente. Eu tenho lembrança dela de azul, mas de azul foi Gisele, né? Ai, linda. Não, a Miko também tem uma limpeza, assim, uma precisão. Ai, ela pegando a sainha. Muito lindo o movimento dessa sainha, né? Eu achei, assim... Olha que bonito. Ele dá uma... Parece que a saia suspira junto com ela. Vai dizer... Ah! Não, sério. Esse era a Mesk. Ai, depois eu vou voltar nele, gente. O que foi isso? O balance. E pra variar, a Miko dança com a música um pouquinho mais lenta, né? A gente já tinha visto isso, acho que no Desafio de Kitri. E em Esmeralda também. As variações dela, ela sempre pega uma versão, assim, um pouquinho mais ralentada, parece. Porque se eu tivesse esse balance, eu também ia dançar tudo mais lento, gente. Se bem que, geralmente, eu danço nas versões mais lentas também. Ó, a diferença. Ela balançou com uma mão. Ficou braba. Ai, o ombrinho sempre tem, né? Eu achei o ombrinho muito bonitinho. Mas o que eu tava falando é que eu também sempre danço uma... Provavelmente a versão mais lenta. Porque eu não tenho muita agilidade, né? Daí eu também não dou conta de dançar rápido. Um, dois, três... Ai, gente... Sério, quase caiu no final, mas deu certo. E agora, vamos ver... Um, dois, três... Gente, eu senti que ela tava um pouquinho fora do eixo nesse dia. Porque a Mico era muito eixuda, gente. Ela fazia aquelas piruetas belíssimas, retinhas, assim, sabe? E nesse dia parece que ela tava um pouco no diagonal. Vocês não tiveram essa impressão? Mas, gente, três piruetas cravadas, né? De qualquer jeito, assim, maravilhosa. Tan, 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 tan. Aquela parte matadora que já tá podre de cansada. E tem que fazer um manejo ainda, sério. Mas que linda essa saia. Eu achei muito bonito o efeito. Tcharam! Olha que lindinha. Gente, mas vamos combinar. Olha só o final dela. Não é querer comparar as bailarinas. Mas é que eu senti que a Letícia tava tão feliz com a performance dela. Que ela tinha um brilho no olhar. Vai dizer? Aquele brilho de, tipo, nossa, arrasando o palco. A Mico já não tanto. Ela tá, tipo, interpretando o personagem e tá feliz. Eu sinto que a Letícia, ela até, tipo, saiu do personagem bem entre aspas, né? Assim, mas, tipo, tava tão empolgada que era a empolgação genuína dela, sabe? A Mico já tá mais normalzinha. Tipo, ai, eu faço isso todo dia, sabe? Tipo, arraso assim todo dia no palco, sei lá. Claro que ela devia estar feliz. Não sei, na verdade, porque ela é uma pessoa muito... Muito perfeccionista, né? A gente já viu lá no documentário dela. Não sei se vocês já viram aquele documentário First Position. Até por causa da família dela e tal. É muito perfeccionista. Então, não sei se ela ficou feliz com o resultado da performance dela. Mas, assim, gente, a menina arrasou. Eu não lembro se nesse ano ela ganhou. Não disse. Gente, por que que não disse se a pessoa ganhou? Ai, olha aqui, gente. Vamos ler as fofoca. Ai, peraí que não dá pra traduzir aqui. Eu vou ter que traduzir de cabeça pra vocês. Por esses comentários, eu estava pensando. Ela estava com a cara, tipo, de tédio durante as piruetas. Não, as piruetas dela não foram perfeitas. Mas ela encobriu o fato que ela estava fora do seu eixo muito bem. Piruetas na ponta são extremamente difíceis. Nossa, assim, difíceis. Ela só tem 15 anos. Ela é incrível pra qualquer um, especialmente para uma menina de 15 anos. Eu realmente amo essa performance. Realmente, gente, é o que eu falei. Ela estava fora do eixo nas piruetas? Tava. Mas eu acho que foi um dia em específico. Porque a menina era muito exuda, sabe? Eu acho que pode não ter sido a melhor pirueta da vida dela, mas ela deu uma pirueta tripla. E ela conseguiu cravar. Então, assim, isso não diminui a performance dela como artista, na minha will de opinião, né? Ó, apesar das piruetas, foi incrível. Como assim, apesar das piruetas, gente, ela fez uma pirueta tripla? Pode não ter sido a pirueta mais bonita do mundo? Mas, assim, quem sou eu na fila do pão, sabe? Gente, essa aqui é uma das mais icônicas, na minha opinião. Que é a Rafa Pandolfi. Eu não sei de que ano é isso, eu não consegui descobrir. Mas aí eu botei na linha do tempo ali, tipo, entre 2013 e 2014. 2014, não tenho certeza. Porque ela postou só em 2020, mas, tipo, isso aqui é de quando ela era criança. Eu não sei se vocês pegaram essa época da Rafa, mas eu era muito fã dela. Tipo, quando ela era criança, assim, sabe? Que ela ia pra competição, eu achava ela, assim, incrível. E ela realmente era incrível. Muito louco, já conheci a Rafa pessoalmente. Tipo, falei com ela, gravei com ela, sabe umas coisas assim? Depois que eu comecei a produzir conteúdo, eu acho isso muito louco. Mas, pra mim, uma das variações dela que mais me marcou dessa época foi a de sua Nilda. E quando eu encontrei ela no YouTube, eu fiquei, ai, que bom que tem a versão dela de sua Nilda. Porque ela era bem pitoquinha. Vocês vão ver, acho que das que a gente vai ver hoje, eu não sei quantos anos ela tinha aqui. Não diz, não diz. Gente, mas assim, muito pitoquinha. É, não diz aqui quantos anos ela tinha. E ela também era pequenininha, assim, sabe? Ai, 12 anos, gente, 12 anos. O que eu estava fazendo com 12 anos no balé? E eu acho que sua Nilda é uma variação muito adequada pra crianças prodígio, tipo, que nem a Rafa, sabe? Porque é uma variação mega difícil. E ela é uma variação de criança, não é tipo esmeralda, que nem a gente já falou sobre isso, não é tipo kitre, sabe? Ai, olha que money, gente, ela fez dupla nas duas, não é possível, sério, olha isso. Olha isso, sério, 12 anos, cara, o que eu estava fazendo com 12 anos? E o figurino dela é muito lindinho, eu achei bem parecido com o da Mayara Magra e deve ter sido inspirado, não sei. Talvez ela fosse mega fã da Mayara Magra, sabe? E a versão, ai, que fofa, a versão da música também é mais lenta que as outras, assim, dá pra, dá pra ver. Eu sei que vocês não estão vendo a música, mas eu estou o que descrevendo pra vocês se sentirem. Ai, olha que lenta, aaaah! Que fofa, sério, dá pra ver que ela era bem, bem quadradinha, tipo, assim, bem, bem na técnica mesmo, sabe? Do balé, assim, tudo bem, 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 assim, bem feitinho. Ai, muito fofa, sério. Quantas aulas por semana será que essa menina fazia nessa época? Todo dia, né? Com certeza. Mas olha isso, sério. Ai, muito fofa. Muito bonitinha. E ela era muito expressiva, gente. Olha isso. Eu achava a facinha muito expressiva no palco, sabe? A carinha de criança. Ai, muito fofa, sério. Eu não aguento. Vamos ver agora. E... Olha o pernão da querida, né? Olha isso, gente. Ai, muito fofa. As carinhas, o melhor são as carinhas que ela faz. Nossa, fez uma bela de uma purêta dupla, né? Gente, 12 anos. Ainda não me entra na cabeça que essa menina tava com 12 anos. E eu acho muito bonitinha as gracinhas, assim, que ela faz com a cabeça, sabe? Ela não tá só executando a variação, ela tá dançando, ela tá interpretando o personagem, sabe? Eu acho isso muito legal. Ai, que fofa. E agora, o final mortal. Vamos ver. Nossa, muito boa. Bem direitinho, maneja, gente. Bem redondinho. Ah! Tadã! Ai, que linda! Gente, sério, eu amei. Nossa, ela arrasou demais, gente. Eu achei muito fofa. Muito lindinha. Muito limpinha, assim. Dá pra ver, assim, sabe? E... Ah, enfim, arrasou. Eu adorei, Rafa. Nem sei se ela me ouviu os meus lindos. Mas, Rafa, você tá sabendo? Eu amei. E eu... Sério. Linda demais. E... Ai, que saudade dessa época. Dessa época que eu digo, assim, quando eu fazia balé nessa época, eu ainda faço balé neó. Tipo, de ser fã das meninas. Eu lembro que também tinha a Giovana Pessoa. Era super fã de uma pessoa. Da Rafa Pandolfi. Dessas meninas, assim, que regulavam mais comigo de idade. A Rafa é mais nova que eu, eu acho. Mas, ah... Maravilhosa. Sério. Agora, gente, vamos pra uma que também acho que tá sempre aqui nos meus vídeos de react. Porque pra mim também marcou muito nessa época. Que é a Julia Dauert. Eu não sei o que aconteceu com essa menina. Eu não sei o que ela tá fazendo na vida agora. Não sei se ela ainda é bailarina. Ou se ela seguiu outro rumo na vida dela. Mas ela era uma bailarina incável. Ela nasceu em 2014 com 16 anos. Eu não lembro como ela foi nessa variação. Mas eu sei que eu acho essa menina, tipo, linda. Linda. Tipo, o pé dela, as linhas dela. Sério. O rostinho dela também, olha isso. E ela também é super expressiva. Eu já não gostei tanto do figurino em si dela. Não achei de todos... E morreu. Ela escorregou. Pera, eu vou voltar. Ai, gente, no último. Mas deu pra ver que foi escorregou, né? Escorregou. Deixa eu... Eu vou botar... Aquela... Voltando em câmera, não tô no erro da guria. Mas é pra gente entender o que aconteceu, entendeu? Vou botar em câmera lenta aqui, ó. Aí, depois da pirata... Gente, depois de fazer uma dupla lindíssima. Ó. Nossa, deslizou muito. Mas ela seguiu, gente. Seguiu como se nada tivesse acontecido. E é sobre isso, sabe? Ó, seguiu. O que eu tava falando sobre o figurino dela, que eu achei ele muito fofudo, assim. Sabe? A saia, tipo... Se tivesse, acho que um tulha menos, eu ia gostar mais. Mas é uma meia cor, né, gente? Cor de rosa. Pink ainda. Ó, mas ela segurou, viu? Ela deu aquela escorregada, mas agora ela... Já superou isso. Esqueceu. Depois ela vai lá chorar na coxia, que nem toda bailarina já fez, né? Todo mundo que já escorregou no palco sabe que a gente continua, como se nada tivesse acontecido. Saiu da coxia, já sai com o olho cheio de lágrima, né? Mas eu acho que ela deu uma murchadinha. Ela tá sorrindo e tudo. E ela tá muito graciosa ainda, tá, gente? Não tô criticando a menina. Mas eu senti que deu uma murchadinha. Não sei se vocês insistiram também. Ah, agora ela tá retomando, ó. Tá retomando aqui nessa parte. Ai, eu amo essa parte, sério. Achei que ela ia... Jurei que ela ia perder a música, gente. Tava demorando demais pra ela virar. Mas deu certo. Vamos ver as piruetas. Ela girava muito também, nossa. Duas piruetas muito no eixo. Ai, tadinha. Acho que agora ela tá nervosa. Ela fez um developer a menos, eu acho. Que palhaçada, ué, gente? A menina fez quatro piruetas. Muito no eixo. Depois de ter... Sério, se fosse eu, eu teria cagado tanto essa pirueta. Um, dois, três, quatro. Meu, sério. Não, o que que é isso? Se eu tivesse errado, que nem ela errou ali no palco. Tipo, escorregou. Depois deu uma tremelicada. Eu jamais teria conseguido fazer, tipo, quatro piruetas em seguida. Eu estaria me tremendo toda com uma cara de... Sei lá, eu estaria com uma cara desesperada. Tipo, aquele sorriso desesperado. Mas ela não, né? Ela... Superação. Uma história de superação aqui. Ai, muito linda. Uma pena, né, gente? Que ela escorregou e tal. Mas eu acho que não estragou a performance dela, sabe? Eu acho que ela foi super bem, apesar dos apesares. Vamos ver os comentários, como é tradição daqui. Acho que ela lidou com a escorregada muito profissionalmente. Ela continuou sorrindo e não começou a... Slacking? Não esperaria nada mais... Nada menos... Não sei... Ai, sei lá, não entendi. Fiquei com pena dela. Acho que a queda realmente deixou ela nervosa. Não escolheria essa variação pra ela. Talvez algo de Labaiadère. Gente, mas eu achei ela tão bem nessa variação. Bom, pelo menos... Ela foi no IAGP e terminou com o que ela mereceu. Mas eu achei outra... Bem, gente, de sua Nilda, não sei. Eu acho que sim, ela ficaria bem em Labaiadère. Acho que ela ficaria bem em qualquer coisa que ela fizesse. Mas eu achei que ela super combinou com sua Nilda. Não achei que desvalorizou ela. Bom, vamos para a nossa próxima, que também é brasileira. Mais uma brasileira pra lista, tá? Que é a Maria Clara Coelho. Maria Clara Coelho também dançou nessa época de 2014. Finalista do Prie de Lausanne. E assim, 15 aninhos, gente. 15 aninhos. E maravilhosa. Ai, aquele momento de ansiedade antes da coxinha. Entrou... Tô ansiosa. Eu já fiquei ansiosa. Eu devia ver a coxinha, eu já fiquei ansiosa. Bem graciosinha. Eu amei o figurino dela. Ó a diferença da saia dela, da Julia Dauert. A dela é um pouco mais baixinha. Mas quando ela gira, faz um movimento aí, ó. Entendeu? E não ficou um bolinho assim. Não ficou embolada, sabe? Ai, muito lindinha. Gente, eu achei ela com uma carinha assim. Todas elas, né? Olha aí, que linda. Sorrindo. Nossa, muito lindo o sorriso dela, sério. Ela é muito linda. Além de como bailarina, muito linda facilmente, sério. Olha isso. Não, o que foi que eu ia trazer? Pera aí, desculpa. Vou voltar, gente. Olha esse trancê. O dia que eu fizer um tralacê assim. Gente, eu vou andar fazendo um tralacê. Só vou voltar pra casa fazendo um tralacê. Vou ir pro bala fazendo um tralacê. Vou ir pro shopping fazendo um tralacê. Vou fazer um tralacê no shopping. Sério, o dia que eu fizer um tralacê daquele jeito, ninguém me segura. Ai, maravilhosa. Sério. Mas eu amei muito. Achei a cor do figurino dela muito bonita. É uma rosinha, mas é uma rosinha diferente. Vamos ver aí, ó. Eu amo esse ombro, sério. E agora, aquele momento. O mais esperado. As piruetas. Dois, três. Ah! Nossa, é linda. Nem titubeou. Nem quicou. Nada. Perfeita. Cravada. Gente, ela arrasou nas duas. Arrasou demais. Mas... Sério. Ai, linda. Muito linda, sério. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E o efeito dessa saia ficou muito bonito. Eu adorei. Se não é não, acho que tem, tipo, só uma camadinha de tulha ali embaixo. Ficou perfeita. Aí, quando gira, fica quase um titi e bandeja. E, ó, ela tá com cara de quem terminou a variação feliz. Vai dizer... Ai, pena que não continuou pra ver a reverência dela. Mas ela terminou... O que que é isso, gente? Já mudou o vídeo. Ela terminou feliz a variação. Eu achei. Vocês não acharam? Ai, gente. Essa menina aqui é maravilhosa. Também em 2014. Ó, vocês estão vendo aí uma coincidência. Todo mundo lançou isso em 2013, 2014. Bianca Teixeira. 16 anos. Também brasileira. E também maravilhosa. Ó, tá nervosa, gente. Dão aquele suspiro antes de entrar. Ai, ela é muito linda, gente. Sério. E ela tem um pezão. É a Bianca Teixeira que tem um pezão, gente. Agora eu tô... É. Ela, sim. Confirmado. Gente, olha isso. Não, sério. Olha o pé do Atiti agora. O pé de trás. Olha isso. Lindo. Demais. Nossa, tô com vontade de... De morrer, de ver um pé assim. Juro pra vocês. Olha isso. Não, sério. Não dá pra acreditar num pé assim. Não dá pra acreditar num pé assim. Sério. Passa dos limites... Passa dos limites da beleza. Olha isso. Não, pera. Não. Esse arabesque é muito clássico dela. Tem uma foto desse arabesque dela. Gente, tá. Eu peguei um momento muito ruim, né? Mas olha o pé de base. Olha o underor do pé de base. Eu queria muito pegar ela certinha no momento. Mas, sério. O underor do pé de base é absurdo. Não, esse antrilocê também... Sério. Essas meninas arrasam muito no antrilocê. Eu quero muito que ela faça mais arabesques. Sério. Se eu fosse a professora dela, eu encheria a adaptação de arabesque. Nem sei se pode. Muito lindos os arabesques dela. Sério, gente. Não é possível. Eu substituiria tudo por arabesque. Vamos ver agora a interpretação. Vai convidar pra dançar. Não quis. Achei ela uma... Olha. Achei ela uma sonida bem revoltada. Gostei. Gosto sonida revoltada. Sério. Gente, o que é esse underor dessa menina? Não é possível. Esse pé, esse underor, não dá pra acreditar. Sério. Nossa, finalizou muito bem. E a quinta. A passagem pela quinta. Ah! Tô em choque. Gente, a menina não vai fazer mais nenhum arabesque. Não é possível, gente. Ela só vai ter feito um arabesque. Com um arabesque daqueles, ela fez só um arabesque. Não, não aceito. Linda. Não, linda. Impecável. Maravilhosa. Sem defeitos. Diva. Nossa. Sério. Não. Perfeita. Nasceu pra essa variação. Essa aí nasceu pra essa variação. Próxima que temos. Eu nunca vi, gente. Vai ser uma reação aqui. Uma surpresa. Tá? É a Olivia Bevilacqua. De 2020. Então agora terminamos a Era de Sua Nildas de 2013, 2014. E a gente vai pra umas mais atuais, tá? Ela dançou em 2020 no... E esse é um dos vídeos, assim, que mais tem visualização. Então, vamos ver. Ai, deixa eu pular toda essa introdução aqui. Que o JP bota umas introduções gigantes. Gente, sem necessidade. Pelo amor de Deus. Vamos ver a Olivia, então. Eu não sei qual é o país dela. Diz ali? Não, não diz. Mas, enfim. Não é brasileira que eu saiba. Passei já da qualidade ruim dos vídeos antigos. Quero... O vídeo de 2020. Quero uma qualidade boa. Ai, que bonitinha. Que lindo o figurino dela, gente. Nossa, ela é bem novinha. Diz a idade dela ali? Não, não diz a idade dela. Queria ver a idade dela depois. Eu tô apaixonada por esse figurino. Olha o balance da gata. Nossa. Nossa, é muito meiga. E eu adorei... Sabe os detalhes ali do figurino? Tem umas florzinhas. Tem uns negocinhos ali, diferentes. Diferente. Achei muito bonitinho. Muito bonitinho, muito meiga. E o coque dela tá muito bonito, né? Ela fez ao contrário. Bom, deve ser a versão que é diferente. Não sei. Linda. Um grande jeito é maravilhoso. Tô achando ela simpático. Mas eu acho que tá faltando, assim, uma emoção a mais, sabe? Tô achando ela uma sonida muito contida. Vamos lá ver a interpretação dela, ó. Eu não sei, gente. Não sei. Pra mim faltou um temperinho. Um temperinho brasileiro, quem sabe? Mas a menina é linda, gente. Não dá... Falar mal não vou. Porque, pelo amor de Deus, né? Maravilhosa. Nossa. Limpíssima a pirueta, né? Olha. Querida, pra que humilhar nessa sustentação de perna? Nossa, eu acho muito bonito quando a perna vai rápido e devagarinho, que nem ela fez. Lindo, é sério. E agora vamos para o desafio do monstro. O mais temido. Olha, ainda me tem uma dupla. Olha isso, gente. Gente, uma neja é difícil. Ela ainda me mete uma dupla no meio. As outras estavam fazendo a dupla mais pro final, né? Ah, o final dela é diferente? Tcham. Tcham. Ah, tem uma joelhada. Adorei. Adorei. Foi diferente das outras. Muito bonitinho. Eu queria descobrir onde é que ela é, gente. Onde é que ela é? Não diz. Você disse que é o EGP de Toronto. Deve ser do Canadá, então. A menina. Muito linda. A próxima que temos é uma muito conhecida. Ela ficou muito famosa, mas principalmente por dançar a variação de Rainha das Dreads. Que é a Maya Chombron. Chombron. Sei lá como é que fala o nome dela, gente. Ela é lá dos Estados Unidos. Ela dançava lá no... Ai, gente. Como é que é o nome? No New York City. No school. New York City. Master Ballet Academy. Sei lá. E... Ela é muito boa. Ela é muito boa. Mas eu admito que eu nunca vi ela dançando sua Nilda. Eu nunca vi. Se eu vi, eu não me lembro. Então, vamos ver agora. Deixa eu ver se dá pra aumentar a qualidade. Não, não tem qualidade menor que essa. Mas enfim, vamos ter que lidar. Olha, já começa com a titizão. Olha, gente. A primeira sua Nilda roxa que estamos vendo aqui, né? Acho que é a primeira. Confesso que eu achei meio estranho o figurino. Para mim, parece que a saia não conecta com a parte de cima. Não sei se você... Meu Deus. Mas sim. A performance dela até agora tá impecável. Bem meiguinha, ó. Bem meiguinha. Mas de novo, achei a saia bufante demais. Que nem a da Julia Doward. Por enquanto tá linda, mas ainda não... Sabe? Não deu aquele plim pra mim. Na minha opinião. Mas assim... Maravilhosa. Eu sinto que nesse Master Ballet Academy as bailarinas todas são muito maravilhosas. Mas a maioria delas tem uma dificuldade, assim, não sei, com interpretação, sabe? Pra mim sempre parece que falta nas performances delas, assim, sabe? Quem sorriu pra criticar essas meninas maravilhosas, né gente? Eu tô falando só do... Ó, mas não sei. Meio pequeno demais pra palco, sabe? Parece que não chega. Mas... Não. Maravilhosa. Maravilhosa. Vamos ver as piruetas agora, da gata. Um, dois, três, quatro. Meu Deus. Ela fez os developers mais rápidos até pra não perder a música. Muito boa. Muito limpa as piruetas dela. De limpeza a gente não pode falar dessa menina, né gente? Porque olha a técnica dela. Muito linda. Agora eu sinto que... Agora eu sinto que ela ficou mais inspirada. Juro. Parece que no final, tá acabando agora, ela deu uma... Avivada na interpretação dela, sério. Aí ficou mais... Mais... Gente... Ela sempre inventou umas piruetas diferentes, né? Coisa mais linda. E... Final diferente. Só pra mostrar. Só pra mostrar que ela sabe fazer pirueta. Vai dizer. Quando tem umas adaptações assim, meio esquisitas, meio do nada. É tipo assim. Ah, ela faz muito bem pirueta. Vamos meter uma pirueta aqui no final, só pra mostrar de novo que ela sabe fazer pirueta. A menina já tinha feito pirueta. Quatro piruetas lá no meio. Mas... Vamos fazer agora no final de novo. Pra mostrar que ela realmente sabe que não foi sorte. Mas muito linda, gente. Sério. Não tem o que falar. E por último, essa é a mais recente. Essa também não assisti. É Yuzuki Ocupo. Ela tem 13 aninhos. Ó, próximo da idade da Rafa ali. Mas esse vídeo é de 2023. Então é de agora. E a gente vê de agora. Vamos ver. Essa menina. Ai! Olha, gente. É isso. Sabe? Ó! Meu Deus. Vocês viram o que eu vi? A menina quase encosta o pé na cabeça. Gente. O que? Isso é... E ela ainda vai debochada. Um sorrisinho assim. Eu sei que essa maravilhosa. Que criança. Olha isso. Não. Sério. O que é essa criança? Gente. O que é essa criança? Eu estou em choque. E eu tô achando a interpretação dela bem boa. Assim. Sério. Não. O que é isso? Esses atitis dela. Que absurdo. Atitis e arabesques, né? Mas assim... Que absurdo de criança. Eu tô... Sério. A perna da Titi chega a atravessar. E a carinha dela? Gente, muito fofa. Vamos dançar. Não quero dançar. Vai me ignorar. Bem carinha de debochada. Adorei. Vamos ver agora as... Nossa. Olha o pernão. Pernão. Vamos ver as piruetas agora. Sério. Um, dois, três... Não. Criança de três anos se essa pirueta tripla? Gente, como pode, né? Vamos ver agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, cinco peruíras. Com 13 anos de idade, a menina tá fazendo cinco peruíras. Ah, não é possível. Não. É muito... Não, é demais pra mim. Proíbo. Proibida. Olha... Não, eu achei ela muito interpretativa, assim, sabe? Ela é bem delicadinha. Combinou muito com o papel de sua Nilda. Nossa, essa ficou impecável. Metendo uma pirueta dupla ali no manete também, como se não fosse nada. Então tá bom, né? Nossa, lind... Nossa, lindíssima, lindíssima, lindíssima. E saiu feliz do palco, né? Vocês viram? Deu pra ver que ela saiu feliz do palco. Sério, vamos ver os comentários aqui. Ela ganhou medalha de prata. Gente, quem é que foi a medalhista de ouro dessa edição? Ó, prata? Ela foi melhor que a maioria das meninas do nível sênior. Medalhistas de ouro. Como é que ela ganhou prata? Ó, isso foi dança de verdade e atuação de verdade. Foi mesmo, gente. Storytelling. Essa pobre garota foi roubada. Eu também acho. Eu não vi o primeiro lugar, né? Talvez o primeiro lugar tenha sido melhor. Não sei. Mas eu queria muito ver. Ahn... Ó, a Kessa diz isso aqui, olha. Eu também tinha pensado até eu assistir a ganhadora do primeiro lugar. E o Zuki, que é a que a gente viu agora, realmente dançou muito bem. Mas se você ver o primeiro lugar, você vai entender. Eu vou ver aqui... Gente, vamos procurar. Eu sei que não é o intuito desse vídeo. Ela... Vou procurar a menina. Eu quero ver ela. Ah, essa é a última que a gente perde. Vamos ver agora o primeiro lugar. Que competiu com essa e ganhou dessa. Disse ele que ela dançou Paquita. Ó, gente. 14 aninhos. Um ano mais velho, só que a sua Nilda. Vamos ver como é que ela foi. Ai, essa variação. Eu amo essa variação. Que titi. Gente, olha o brilho desse titi. Que que é isso, gente? Essa é uma das variações de Paquita que eu queria reagir aqui no canal, inclusive. Se vocês quiserem que eu reaja mais Paquitas que dançaram... Mais meninas que dançaram essa variação. Eu sei que o YouTube do vídeo de hoje não era ver essa variação, gente. Mas eu fiquei muito curiosa. E eu imagino que você tenha ficado curiosa também, tá? Então eu tô aqui pra saciar a curiosidade de vocês. Vamos ver. Não, eu tô hipnotizada pelos brilhos. Pelos brilhos do figura dela. E do cabelo ali também. Nossa, é muito difícil fazer isso, gente. Você já tenta fazer... Nossa, linda. Não, realmente, assim. Muito graciosa. Olha ali o pessoal na coxinha. Enfim, muito graciosa. Linhas impecáveis. Muito linda. Gente, o que que é a linha da perna dela de base? Olha isso. Quando ela estica... Muito linda. Não, realmente, tá impecável, gente. Assim, as duas pra mim... Tinha que ter aberto uma exceção. Feito duas meninas no ouro aí, porque... Vamos ver as piruetas agora. Olha a finalização. Gente, ela desceu como uma pluma dessa pirueta. Tô hipnotizada, sério. Olha isso. Tu nem vê que ela desceu da pirueta. Essa era BESC. Coisa mais linda. Ai, eu queria dar essa variação, mas, gente, não é possível. Eu não consigo fazer pirueta de ti. Como é que eu vou dar essa variação se eu tô sem fazer pirueta de ti, sabe? Mas eu amo essa variação. Eu acho essa variação, assim, de uma graciosidade, sabe? Olha isso. Essa parte é muito linda também. Essa parte é pura... Pura... Graciosidade mesmo, assim. Leveza, os braços, os pés, sabe? Olha isso. Ai, é muito lindo. Não, ela tá linda demais, realmente, assim, gente. E agora, vamos ver. Nossa, cravou numa quinta. Uma quinta nunca vista antes, gente. Quinta fechada. Olha aí. Ah, agora ficou um pouquinho aberto, só porque eu falei. Mas, assim... Não, ela tá muito impecável, realmente, assim... Difícil decisão. É, gente, realmente, assim... Não saberia escolher. Eu não sei se no IAGP é que nem no... Que eles avaliam elas pelas aulas também. Aí, talvez tenha tido esse critério de, sei lá, desempate. Uma delas se avaliar... Não sei, gente. Do IAGP, no Pris de Lausanne, eu sei que tem isso, né? Que eles avaliam tanto as apresentações quanto as aulas. Eu sei que era um vídeo de sua unida e a gente terminou vendo o Paquita, mas é sobre isso. Eu sei que você também tava curiosa pra saber quem é que ganhou a medalha de ouro, que tinha ganhado aquela sua unida perfeita, maravilhosa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual a sua unida favorita de vocês. Eu acho muito difícil escolher, porque eu achei todas nesse vídeo, assim, maravilhosas, impecáveis. Mas, gente, difícil. Mayara Magre, pra mim, eu acho que é muito apego emocional também, sabe? De ver ela dançando e ganhando o Pris de Lausanne e tudo. Naquela época eu já era super fã, mas depois de ver ela dançando, assim, impossível não se apaixonar por ela, sabe? Eu acho que ela é... Quando eu penso na variação de sua unida, eu penso direto na Mayara Magre, sabe? Pra mim, é muito marcante, assim. Mas, de novo, todas maravilhosas, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa muito like, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, gente, também, que outros vídeos vocês querem que eu faça. Que outras variações vocês querem que eu reaja por aqui. Me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, que os dois são arroba-lucorte. E um super beijo pra vocês. Tchau!